Este mês o foco é a prevenção e o combate ao câncer de mama. No programa Bom Dia Ministro desta sexta-feira, o ministro da Saúde falou sobre o Outubro Rosa, que incentiva as mulheres a fazerem exames preventivos. O Ministério da Saúde tem feito um grande esforço para aumentarmos o número de mamografias no nosso país. Nós aumentamos em 19% o número de mamografias no primeiro semestre deste ano, comparado com o primeiro semestre do ano passado, ou seja, está mais fácil para as mulheres fazerem o exame no momento correto. Agora estamos apoiando o que nós chamamos de mamografia móvel para chegar na periferia das grandes cidades, nas cidades do interior, e mais do que ter o acesso ao exame, a qualidade desse exame. Pela primeira vez o Brasil passou a ter um programa de controle de qualidade de mamografias. A partir de janeiro de 2013, todo laboratório, clínica privada ou clínica pública que faça o exame de mamografia, ele vai ser obrigado a fazer o controle de qualidade desse exame. Essa é uma regra que vai garantir não só o acesso ao exame, identificar mais precocemente antes de ter sinais e sintomas, mas também que esse exame realizado pelas mulheres seja um exame de qualidade que possa orientar o médico e a equipe de tratamento a tratar precocemente quando precisa. O ministro Alexandre Padilha também falou sobre as ações de combate à proliferação do mosquito transmissor da dengue com a chegada do verão. E lembrou que em 2012, o Brasil conseguiu reduzir em 90% o número de óbitos causados pela dengue e 66% o número de casos graves da doença.